Hey, Thiago Spikes aqui, falando com vocês. Bom, esse aqui vai ser um vídeo um pouco diferente, né? Eu estou aqui por trás das câmeras dessa vez, vocês vão ver só as minhas mãos. Então, eu tive que fazer alguns testes com algumas canetas, né? Pra ver se elas aguentam, né? Água, copique, canetão depois, né? Que é o seguinte, eu já fiz um vídeo falando sobre esse tipo de caneta aqui, né? Que são as de arte final, né? De ponta fina, assim. E eu falei pra vocês tomarem cuidado com esse aviso aqui, ó. Water and Faith Proof, que algumas canetas, elas são solúveis em água. Então, a tendência é elas borrarem por qualquer respingo ou umidade do ar, às vezes. Pode estragar totalmente o seu desenho, né? Então, pra trabalhos artísticos, canetas que são solúveis em água não são muito recomendadas. Mas nós não trabalhamos somente com essas canetas de ponta fina, né? Às vezes, a gente precisa utilizar canetas de ponta mais grossa, assim. Por exemplo, essa aqui, né? Da Sharp, aqui, ó. Isso aqui pra pintar áreas mais chapadas. Ou a gente usar essas daqui, né? Também. A gente acaba adotando esse tipo de material e muitas canetas que eu consegui ao longo da minha vida, eu fui experimentando, eu acabei nem testando, né? Pra ver se elas também aguentam água, solvente, etc. Então, eu peguei várias canetas aqui e eu vou colocá-las em prova. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste e ver quais suportam água. Tá aqui, né? Isso aqui é água da torneira. Depois eu vou fazer um teste passando Copic em cima. Esse aqui é o N1, tá? Neutral Gray 1. Ele é bem clarinho, porque as canetas da Copic, elas são a base de solvente, né? Então, muitas vezes você faz um pouco do trabalho de caneta e vai pintar a ilustração junto, né? Se a tinta borrar na hora que você passar a Copic pra pintar, você estragou todo o seu desenho. Então, eu também vou fazer um teste passando Copic em cima pra ver se aguenta o solvente. E depois, eu vou fazer um teste passando isso aqui em cima, que é uma caneta esforográfica branca. Vamos ver aí se a superfície também suporta você trabalhar com esse tipo de acabamento em cima depois ou qual que acaba formando, né? Alguma crosta, algum desse tipo assim, né? Enfim, é um teste. Vamos lá. Quem são as desafiadas aqui, né? Primeiramente, a própria Sharp, como vocês já viram, né? Essa aqui, canetão da Pentel N860. A caneta aqui dá barato, tem cheiro pão. Eu tenho aqui também a Identi Pen da Sakura, Dual. Tá escrito aqui, ó, Permanent Ink. Essa daqui, com a ponta um pouquinho mais grossa, que é a da Stabilo. A Stabilo, essa laranjinha aqui, tá? Essa aqui até dá pra brincar, mas ela só tem espessura 04, né, ó. E ela é baratinha de encontrar por aí. Mas a com ponta mais grossa, eu nunca tinha testado pra saber se ela aguenta mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Faber-Castell, marcador permanente. Aqui, né? Plásticos, vidros, metal, madeira, né? Aguenta superfícies porosas. Vamos ver se aguenta água e se aguenta cupique. Pilote, marcador pra retroprojetor. Também a pontinha assim, ó. Vamos ver. Tombo, né? O N15, que seria o preto. É a pontinha assim. E ele tem a outra ponta, pincel, né? Isso aqui, não me perguntem o que tá escrito aqui, tá? Mas é um pincel japonês. Você encontra em algumas lojas, né? Por aí. O nome desse pincel, não é pra rir, hein? Porque não tá em outro idioma. Eles chamam de Fudepen. É, Fudê. Tá? Fudepen. Não é pra rir, tá? Tá em outro idioma, né? O nome é isso mesmo. Então, é um tipo de um pincel sintético, que a ponta dele é uma esponja que simula um pincel. Vamos ver se... E esse daqui aguenta. Não tem nem marca. Ou isso aqui é a marca, mas eu não consigo ler. Sei lá. E por fim, tem esse daqui, que ó, não sei se vai dar pra ler. Pentel Sign Pen. Made in Japan. Vamos ver aí se isso aqui aguenta. Certo? Então, vamos lá começar os testes. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti